Fala pessoal, aqui está falando de Lucas Silva, estou de volta com mais uma videoaula para vocês. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao nosso sistema de formulário com três etapas, que a gente usa o CSS3 e jQuery para fazer os efeitos e tal. Como pedido, como eu tinha perguntado se vocês queriam que eu fizesse a segunda parte, em que eu mostro a parte de bancos de dados e validação do formulário, bom, cá estou eu, nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre isso. Eu vou abordar primeiramente a parte da validação, daí se der tempo a gente faz o banco de dados. Ok, eu já estou aqui com o nosso, exatamente como eu deixo na aula passada aberto aqui, o formulário com as etapas, e a gente vai ter que validar a etapa por etapa, não deixar ele passar para a etapa seguinte, caso ele não tenha completado a primeira etapa. Para isso a gente vai usar uma função do jQuery, já vou até mostrar logo aqui para vocês, chamada SerializeArray. Ela é perfeita para a gente, aqui embaixo ela faz o seguinte, você determina valores de um formulário, você pode determinar valores específicos, como por exemplo, inputs, por exemplo, somente inputs, somente textiários, somente selects, mas o melhor de trabalhar com ele é que você pode colocar o formulário todo. E olha só, ele é perfeito para a gente, porque nesse caso a gente vai ter aqui buttons, que eu vou mudar, né, que na aula passada eu usei submit em todas as partes aqui, o que não é muito inteligente, né, já que o submit só vai ser necessário no final do formulário. E a gente vai mudar, né, então, olha só, aqui ele diz assim, ó, Ele usa o método do W3C para regra de controle de sucesso, é, Para determinar quais elementos ele deve incluir no Serialize. Ele cria um, ele cria esse formato aqui, ó, que é o formato JSON de Arrays. Aí é que ele diz assim, ó, Ele diz que em particular, o campo, né, que você quer serializar, por exemplo, que ele vai pegar o nome do campo com o valor, né, Ele não pode estar desabilitado, né, Que tem aquele esquema de que você clica, por exemplo, no botão, ele dá disable, Então, você, ele não fica mais clicável na página. Ele tem que estar habilitado para poder o Serialize Array fazer o Array, tá. E aqui diz assim, ó, No Submit Button Value is Serialized since the form was not submitted using the button. Então, como a gente vai estar usando tanto o botão como o Submit, Ele não vai serializar esses dois para a gente. Então, ele vai pegar somente mesmo os dados que a gente põe aqui, ó, E-mail, senha, confirma a senha, Facebook, Twitter, Google+, E primeiro nome, sobrenome e o telefone. Então, esses aqui de baixo ele não serializa, ó. Então, vamos lá, vamos fazer aqui. Abram, eu já estou com a pasta aberta aqui. Vou abrir o nosso Functions. Opa, peraí. Abrir com o nosso... É, abri. Ok, abri aqui. Deixa eu ver se estou na pasta certa. Tô. É, abri também aqui o... Aqui foi estar exatamente como eu deixo na aula passada, né. Abri também o Index. Aí, bom, vamos começar. Primeiro que eu vou fazer, é, eu vou determinar um name aqui para esse nosso formulário. Eu vou botar, method post, rank type, multi-part form date, e um name de formulário. Só para a gente identificar mesmo. É, daí é o seguinte, onde tem submit nas duas primeiras partes, eu vou mudar para button. Então, button, e aqui vai ser button, aqui também vai ser button. E aqui, o anterior vai ser button, já o enviar vai ser submit, tá. Ok, então se eu vir aqui, ele ainda vai estar funcionando, porque eu só fiz mudar o tipo de botão, ó. Então, próximo está funcionando, próximo está funcionando. Se eu vir no HTML, ó, ainda está lá o button, está vendo? Então, fica bem melhor. E só não enviar que ele vai tentar dar submit no formulário. Ok, outra coisa. Eu disse que a gente vai ter que validar, é, etapa por etapa, né. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. E, para isso, a gente vai ter que usar identificadores que me digam em qual etapa eu estou. Como é que eu vou fazer? Como é que eu sei em que etapa eu estou? Eu sei que o usuário vai passar para uma outra etapa quando ele clica no botão de próximo, certo? Então, aqui eu vou tentar, eu vou identificar assim, ó. No index, em vez de next para todos, vai ser next1, ou seja, next da etapa 1, next da etapa 2, e o 3, já não vou precisar identificar, porque o private também não. Porque uma vez que ele valida a etapa 1, eu deixo, eu permito que o usuário passe para a etapa 2. Uma vez que ele terminou de validar a etapa 2, eu permito que ele passe para a etapa 3. E, uma vez que ele esteja na etapa 3, eu faço a validação, e a partir daí ele pode voltar normalmente, porque os campos vão estar preenchidos. E, uma vez que ele tenta apagar e passar para a próxima etapa, ele não vai conseguir de novo. Ele vai ver como fazer isso usando aquele esqueminha lá do Serialize Array, tá? Outra coisa, antes da gente começar com o JavaScript, é o seguinte, ó. A gente vai ter que mostrar, né, as mensagens de erro. Então, eu vou criar, ó, tem aqui o form, né, deixa eu ver, então tem o form e tal. Acima do form, depois do body, eu vou criar uma div class, que eu vou chamar de erros, barra div. E vou criar uma div chamada de ok, tá? Só para a gente identificar quando a requisação for completa. O erro, se eu for digitar uma mensagem aqui, simples, parágrafo, preencha todos os campos corretamente. E no ok, vou copiar esse parágrafo. Eu vou colocar, é, sua requisição foi enviada. Acho que ele não vai pegar a formatação aqui, que eu não estou em UTF-8 sem boom. Vou colocar a requisição. Se vocês quiserem mudar a formatação da página, é só abrir no Notepad++ e tem lá formatar. Vocês colocam em UTF-8 sem boom. Se eu vir aqui agora, ele vai ter aquelas duas mensagens ali em cima. Vamos formatar elas, eu vou abrir nosso CSS. Vou criar as duas classes aqui, pode ser depois do HTML mesmo, então ponto erros. Vamos fazer assim, eu vou abrir meu, meu... Não, vou abrir o Pint, né, Pint. Aí a gente usa RGBA, eu ia abrir o Fireworks para a gente pegar o hexadecimal. Mas já que o Pint é mais leve, né, a gente pega com RGBA mesmo. Então, vou fazer assim, ó. Background... Não, vou fazer assim, ó. Width, como a minha diva tem 500, né, o nosso formulário... É... 500... E os nossos field sites tem 80% desse tamanho. Então, 500 vezes 80 dividido para 100. Então, a gente... É, 400, né. 400 pixels de largura. Então, vai ter 400 pixels de largura. Vamos colocar 390. E a gente joga pad em 5, então ele totaliza 10 nos lados. E vai para 90 de novo. É, 400 e novo. Então, 5 pixels. Background... Aí, agora a gente já vai usar RGBA. Eu vou pegar um verde aqui, legal, ó. No caso erros, né. Então, erros eu vou pegar um amarelo. Então, vou jogar aqui, ó. Mais ou menos aqui. Vou subir isso aqui. Vamos ver um amarelo meio claro. Aqui tá bom. 238, 249, 113. Opa, cliquei aqui, peraí. Eu clico... Aí, ok. Deixa eu voltar aqui, onde é que eu tava? Aqui. R, G, B, A. É... 240 e... Já esqueci. Calma aí. 248, né? Não, 238. Aqui, 238, 249, 113. Vou colocar em 90%. Vamos ver como é que ele fica. Tá lá. Aí, eu vou jogar ele com margin. Zero, auto. Vamos ver como é que ele fica. Zero, ele ficou lá em cima. Poderia, né. Mas, vamos colocar ele mais próximo do formulário. É... Merge. Então, eu tenho... É... Cima... É... Cima... É... Vamos colocar 10 pixels. Aí, esquerda, alto. Baixo, zero. Direita, alto. Vamos ver como é que ele pega. Ele tá pegando... Ele puxa tudo, né. Quando eu empurro a div aqui, ele empurra todo o resto que tá embaixo dele. O baixo seria aqui, porque aqui eu tenho. Quer ver, ó. Cadê? Que eu fiz um margin no... Acho que foi no... Opa. Eu fiz um margin e foi no... No LI, eu acho. Deixa eu ver. Tá aqui. Tá em algum lugar aqui. Ou foi no L. Que é no nosso progress, né. Acho que... Calma aí. Progress. Step, LI, margem. Cadê o margem? Vamos precisar por margem aqui. Eu tenho em algum lugar aqui. Aqui, ó. É. Aqui é o baixo mesmo, ó. Cima, esquerda, baixo, direita. É... Então, ele empurra tudo mesmo. Então, vou fazer assim, ó. É... Vamos deixar como zero mesmo. Ou senão... Ou senão, a gente pode diminuir. Em vez de 50, que tem aqui. 50, que ele pega em relação ao objeto que tá acima dele, né. Então, nesse caso, ele vai pegar 50 em relação ao meu... Essa minha divzinha que eu criei. Então, você pode vir aqui, ó. No formulário, né. Cadê? É. Aqui, ó. Formulário. 50. Pode diminuir, sei lá, pra 40. E aqui você aumenta mais, inclusive, ó. 20, sei lá. E ele afasta mais, ó. Que legal. Ok? É... É uma borda agora. Cadê? Erros. Border. 1 pixel solid. Eu vou jogar um RGBA. Vou pegar um amarelo. Já tô nesse amarelo. Eu vou jogar ele mais escuro, ó. Mais ou menos aqui. Um pouquinho mais claro. Aqui tá bom. 222, 239, 10. Então, 222, 239, 10 e 90 também. 90%. Você sabe que é red, green, blue, né. Então... Tá lá. É... Ficou meio... Não tá muito perceptível, né. Background. Border 1 pixel solid RGBA. É isso mesmo. Ok. Bom. Vamos deixar assim mesmo. E aqui eu vou jogar um Border Radius. 4 pixels. E daí essa mesma formatação. Olha lá. Ficou legal, ó. Vou colocar um color diferente. Deixa eu ver se... Color... Color... É... White. Context Shadow 0. 1 pixel 0. Preto 0. 1 pixel 0. Não sei se era assim. É assim mesmo. Olha lá. Bom, não ficou legal, não. Ficou legal, não. Tirar esse text Shadow. Deixar... Vamos colocar um Color 333. Pra ver se fica um pouquinho melhor do que preto. Já melhorou. Então, agora eu vou pegar essa mesma formatação, ó. Vírgula. Ponto. É... Ok. Não era isso? Deixa eu ver se era isso mesmo. É. Aí ele vai ficar assim, ó. Então, vou ficar as duas da mesma cor. Só que ao invés de eu jogar a de baixo dessa cor. Eu só mudo a RGBA dela pra um verde, ó. Deixa eu colocar mais cá aí embaixo, ó. Que eu pego um verdinho mais simpático. 155, 222, 143. Então, ó. Vou pegar a Background. Deixa eu ver. Calma aí. Então, só ele sozinho. Ok. Background. 155, 222 e o último eu esqueci. 143. 143. Tá aí um bom teste pra memória, né? Vai testando assim. É... Bom. E agora eu vou pegar o mesmo aqui. Um pouco mais escuro. Tá aqui, ó. 68, 171, 50. Border Color. RGBA. RGBA é... 68, 171, 50, né? 68, 171, 50, 0.9. Vocês podem colocar logo o 100%, 1, né? Que é 1, seria o... O 100% corresponderia ao 1, mas... Assim tá bom. E nesse caso eu posso colocar uma cor branca, né? Porque o... O verde dá o contraste que a gente precisa. Então tá lá. Ok. Aí a gente vai usar essas duas... Essas duas... DIVs pra falar se o cara pode ir pra próxima etapa Ou se ele tem que preencher tudo certinho, né? Vamos lá, então. Aqui no meu Functions. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Como a minha etapa, ela vai ser... Só vai ser permitida passar Quando eu terminar uma determinada validação. Eu vou ter que ter um... Encapsulado essa minha parte de passar pro próximo etapa. Pra me jogar dentro da minha validação. Eu vou fazer isso com... Aqui, ó. Eu tenho o meu clique, né? Ponto clique. É... Ponto next, ponto clique, function. E ele faz toda a validaçãozinha de passar pro próximo. Eu vou encapsular isso aqui dentro de uma função. Deixa eu tirar essa aqui de baixo, ó. Tira aqui. Eu vou encapsular aqui, ó. Function. Vou chamar de next. Vai receber o elemento. E aí, ó. A partir do elemento, que nesse caso seria o botão. Eu vou passar, ó. LM. Em vez de this vai ser o LM. E ele pega o parent, parent.next e faz a mesma coisa, tá? Só pra encapsular mesmo. Aí, ok. Isso aqui, como a gente só tem o submit no final do formulário. Eu vou usar só no final do código. Vou apagar por enquanto, tá? Fazer um pouquinho diferente. E agora a gente vai começar. Eu vou fazer o seguinte. Então, eu tenho o next.1, né? Não é ponto next1 que é o... Não, eu joguei no name. Calma aí. Joguei no name, pessoal. Não era no name. Era na classe, ó. Next1. Next... Não, pode ser também, né? Deixa eu mudar aqui. Calma aí. Pode ser também, tá? Ok. É, ok. Então, eu vou fazer assim, ó. É... É... Input... Name... Igual next1... Ponto, clique... Function... Abre parênteses. Abre chaves. Então, o... Quando eu clicar pra ele passar pro próximo, ele vai fazer alguma coisa. E pra gente ver se tá testando, eu vou fazer assim, ó. Vou comentar... Não, eu vou deixar... Vou só comentar o de baixo. Vamos usar primeiramente esse de cima aqui. Eu vou mudar o HTML daqui se ele conseguir. Então, quando ele clicar em next, eu vou pegar a minha div erros. Vou colocar um HTML nela. Dizendo com parágrafo, né? Eu vou trocar o HTML interno pra um novo parágrafo que eu vou colocar assim. É... Clicou em próximo. Certo? Então, ó. Não. Vou fazer assim, ó. Clicou em próximo na primeira etapa. Que aí eu já sei que ele tá na primeira etapa e clicou em próximo, ó. Atualizei a página. Só tem um ali. Cliquei. Clicou em próximo na primeira etapa. Só que ele tá quebrando o nosso código porque o que antes ele fazia direto, agora tá encapsulado numa função, né? Que é a parte do next. Então, eu primeiro vou validar. E quando ele validar, eu passo o elemento, que no caso, o botão que eu cliquei. Certo? Eu vou usar o this aqui. Vocês já vão ver. Então, ok. Clicou. A gente valida. O que é que eu vou fazer? Olha só, pessoal. Eu vou fazer aqui. Eu mostro pra vocês, ó. Fazer assim, ó. Vou criar uma variável aqui em cima. Vou chamar de form formulário. Formulário vai ser igual a form name igual formulário. Que foi o que a gente definiu aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Name formulário. Form name formulário. Ele pega o elemento, né? Então, form, é, ponto, é, serialize, não, vou fazer assim, ó. Variável array vai ser igual a form.serialize, então eu tô, serialize array, né? Eu tô, então, pegando, armazenando uma variável array, um array JSON, contendo os dados do meu formulário serializados em array JSON, né? Então, array, form, serialize array. Aí, isso aqui vai criar um array pra gente. O que é que eu vou fazer pra mostrar isso aqui pra vocês, ó? É, ele vai repetir algumas vezes, mas é só pra mostrar mesmo, eu vou fazer assim, ó. Vou percorrer each. É, vou pegar array function. Então, ele vai percorrer o array. Ele vai pegar nesse array o índice e o valor. Vou jogar. Ele vai repetir algumas vezes, né? Vão ser oito vezes. Nove, na verdade, porque começa pelo zero. Mas, só pra mostrar mesmo. Então, ele vai repetir isso aqui, ó. Eu vou jogar aqui dentro. Concateno aqui. O índice. Então, ele vai pegar índice por índice ali e vai jogar pra gente. F5, então, quando eu clicar... Opa! Function array... Ah, form não, formulário, né? Que é o nome da nossa variável. F5 de novo. Cliquei. Oito. Ele tá jogando sempre o último. Por quê? É... Vamos fazer assim. É... Vai ver que ele tá trocando várias vezes. É, porque só tem uma dívida, né? Então, eu vou fazer assim. Ele só tá trocando HTML, tá certo? Eu vou fazer assim, então, ó. Alert. Ele vai repetir várias vezes pra gente. Variável i. Aí, ele pega normal. Porque ele repetiu várias vezes ao mesmo tempo. E o último é o oito. Atualizar a página. Então, quando eu clicar, ó. Ele vai dar o alert. Zero. Ok. Um. Ok. Dois. Ok. Três. Ok. Quatro. E assim vai. Até oito, ó. Então, ele... Isso aqui são os índices dos meus campos aqui, exceto os botões. Então, aqui eu já tenho como identificar cada um, né? Como é que eu vou fazer isso, então? Como eu tô na primeira etapa, eu tenho só três elementos. Então, eu vou fazer assim, ó. Se... É. Então, eu tenho o array, né? Se o meu array no índice zero for igual ou igual a vazio, ou o meu array no índice... Opa. Um. For igual ou igual a vazio, ou o meu array no índice dois for igual ou igual a vazio, então, o cara não pode e não validou. Caso contrário, ele validou. Então, se não validou, eu vou pegar a minha div, erros, eu vou dizer assim, ó. HTML, parágrafo, preencha todos os dados da primeira etapa para poder ir para a segunda etapa. Ficou meio grande, mas, enfim. Caso contrário, eu vou usar a minha função next, né? Vou pegar a minha função next, caso contrário, next, ele requer o elemento. O elemento, nesse caso, é o que ele clicou, né? Então, eu vou usar this. Por que o que ele clicou? O que é o botão, né? Ele identifica... A partir do botão, ele pega o parent, que é a fieldset, e para pegar o próximo, ele pega parent.next. Então, a gente passa o botão. Então, vamos lá. Atualizei a página A. Em primeira instância, eu vou deixar isso aqui vazio. Não. Eu vou colocar... Fazer assim, ó. Vou jogar dentro de body. Vamos fazer diferente. Fazer variável resp vai ser igual a... Abre parênteses. Vamos copiar isso aqui. Deixa eu ver se eu dei ctrl x. Foi ctrl x. Então, por enquanto, não. Vou copiar esta mensagem e vou jogar aqui. E aqui no html eu vou jogar, não dentro de erros, mas dentro de body. Vou jogar um html. Não, aí ele vai trocar tudo que está no body, né? Então, vai ter que ser dentro de erros mesmo. É. Vai ter que ser dentro de erros mesmo. Vamos ver se eu tirar o... Se eu tirar isso aqui. Se eu tirar o parágrafo. Se ele ainda continua mostrando a div. Ele continua mostrando a div. Então, vamos fazer assim, ó. Div class resp. Daí, sim. Div. Eu vou jogar isso aqui aqui dentro. Então, eu vou copiar esta classe. Esta div classe. E eu vou jogar dentro da div resp. Então, resp. Respostas. Eu vou jogar a div. Calma aí. Aí, eu vou jogar isso aqui por enquanto. Vou pegar isso aqui, a mensagem. Tirar daqui. Aí, agora eu vou colocar a div. HTML, a div. E dentro dela, o parágrafo. E dentro do parágrafo, o texto que eu escrevi. Ok. Aí, sim. Ele não vai mostrar a div, já que eu tirei daqui, né? Então, atualizei a página. Ok. Então, ó. Próximo. Opa, calma aí que ele estava pegando o jQuery. Então, próximo. Ele está indo para o próximo. Ele está validando. Calma aí. F5, F5. Control. Vamos ver se ele está pegando certo. Functions. Next. Click. Vai a formulário. Serialize. Error. É, aqui. Se 0 for igual a vazio, ou 1 for igual a vazio, ou 2 for igual a vazio. Opa, eu joguei o último entre aspas simples. Espera aí. De repente é isso. Calma aí. Atualizar de novo aqui. Então, cliquei. Ele ainda não está validando. Ah, eu estou usando Array 0. Só que eu não estou especificando o que eu quero dentro desse Array 0. Olha só. Se eu vir aqui de novo aqui na documentação do jQuery, ele tem aqui. Ele cria um Array pai com alguns Arrays filhos. Então, no primeiro Array, que é o 0, ele tem nameValue. Então, name do campo com valor do campo. Segundo Array, ele tem nameValue com nome do campo e valor do campo. Então, eu tenho que identificar que eu quero ver se no 0 o valor está vazio. Então, vamos fazer assim. Ele deve funcionar. PontoValue for vazio. Um pontoValue for vazio. Dois pontoValue for vazio. Então, voltei aqui na página. F5 para ver se vai funcionar. Próximo. Preencha todos os campos da primeira etapa para poder ir para a segunda etapa. Então, Lucas. Vamos colocar o do site. Contato. Dois.master.com Próximo. Preencha todos os campos. Minha senha. Próximo. Preencha todos os campos. Minha senha. E agora ele vai. Certinho. E eu posso voltar, né? Só que se eu voltar, apagar e clicar de novo, ele passa. Então, vamos fazer assim, ó. Já que ele está validando, se terminou de validar, eu vou mandar ele sumir com essa erros. Antes de mandar validar, eu vou pegar resp. Opa, antes de mandar passar para a próxima etapa, né? Eu vou pegar resp. E eu vou pegar .html dentro de resp. E eu vou jogar vazio. Então, ele vai tirar. Quando eu passar, ele vai tirar a minha div. Atualizei a página. Próximo. Validou. E-mail. Contato. Dois.master.com Validou. Minha senha. Validou. Minha senha. Passou. Tirou. Lá. Tá vendo? Ok. É isso que eu quero. Agora, vamos passar para a próxima etapa. Vai ser a mesma coisa, né? Vou só validar a partir do terceiro, né? Que eu tenho o zero, que é o primeiro campo. O um, que é o segundo campo. O dois, que é o terceiro campo. Validou. Se não validou, ele diz a mensagem. Se validou, ele apaga lá de resp o erro e manda para o próximo. Então, copiar isso aqui. Jogar aqui. Então, quando ele clicar na segunda etapa, eu vou fazer a validação de novo. Pega o array. Pega o array do formulário, né? Cria um array com os dados dos campos do formulário. Vou validar a partir do 3. Aí, depois o 4. Aí, depois o campo 5. Que são 3 campos em cada fieldset, né? No segundo tem 3 também. Aí, se não validou, ó. HTML, erros. Preencha todos os campos da... Vamos agora para a gente saber que... Vou ficar bem mais específico. Em vez de só trocar para o segundo e terceiro, eu vou colocar assim, ó. A segunda etapa, ela corresponde ao quê? Perfis sociais. Informe-nos... Seus perfis sociais para podermos cadastrá-lo. Ok? Aí, ok. Aí, se não ele valida. Se não ele vai por... Se validar, ele passa aqui, apaga as mensagens de erro e next. Beleza. Então, vamos começar de novo. É... Contato... Contato... Arroba dozomaster.com Próximo. Preencha todos os campos. Minha senha. Próximo. Preencha todos os campos. Minha senha... Opa. Minha senha. Próximo. Validou. Aí, agora eu deixo o próximo, né? Se eu clicar em próximo, informe-nos de seus perfis sociais. Eu posso voltar. Se eu voltar e apagar, ele pede para eu preencher os dados da primeira. Minha senha. Próximo. Ok. Agora, vamos lá. Htp. Barra. Barra. Fb. Barra. Barra. É... Sei lá. Meu... É... Nome. Próximo. Informe-nos de seus perfis sociais. Twitter. Htp. Barra. É... Twitter. Com. Barra. De Lucas Silva. Próximo. Inclusive, quem quiser me seguir lá, informe-nos de seus perfis sociais para podermos cadastá-lo. Aí, Google+. Ninguém usa Google+. Google+. Google.com.br. Barra. Nem sei como é que é. Vou colocar, sei lá. Lucas. Silva. Aí, ele passa. Próximo. Aí, ele passou. Apagou lá. E agora, mesmo esquema para a última etapa. Só que na última etapa, vai ser um pouquinho diferente do que a gente vai fazer. Fazer assim, ó. Input. Type. Submit. Ponto. Click. Function. Vou pegar o evento. Abre chaves. Entrei aqui. Aí, eu vou mandar esse evento. Ponto. Evento. Ponto. Prevent. Default. Por quê? Porque eu tirei aquela parte do false, né? E como eu tenho só agora um. Um campo enviado. Posso fazer assim. Pego o evento. O evento padrão dele é. De atualizar a página. Já que o método do meu formulário é post. Então, eu previno isso para eu fazer as validações. Daí, na validação, vai ser igual. Pego aqui. Colei aqui. Vai Array Formular Serialize. Aí, agora vai ser a partir do... Eu tenho 5 aqui, né? Ou vai ser o 6. Ou o 7. Ou o 8. Estiverem vazios. A resposta vai ser que... Informe-nos seus perfis sociais. Para podermos cadastrar. Em vez de perfis sociais, vai ser... Informe-nos seus detalhes. Informe-nos algumas informações pessoais. Para podermos... Efetuar seu cadastro com êxito. Que ele fica bem distinto a uma mensagem da outra. Daí, se ele não passar, ele dá essa mensagem. Se passar, ele apaga a mensagem de erro. E ao invés de Next, a gente vai fazer outra coisa aqui. A gente vai usar o... E por enquanto, a gente não vai fazer nada. Não. A gente vai fazer assim. Vou pegar... Apago o Resp. Apago o Resp, não. Vou colocar assim. Vou copiar aquela dívida de sucesso. Ctrl-X. Salvar. Ponto Resp, HTML. Vou jogar aqui. Ok. Em vez de sua requisição foi enviada. Aqui. A partir daqui. Aqui é para a gente. Eu estou... Essa mensagem aqui agora é para a gente se identificar. A partir daqui. Validaremos com o PHP. Ou seja, eu vou mandar um post. Na verdade vai ser com a Jax, né? Mas vai ser um post. Para uma página que a gente vai criar. Dependendo da quantidade de tempo. É, vai ter que ser na próxima aula mesmo. Meia hora. Na próxima aula a gente vai criar o PHP responsável por recuperar esses dados e validar os e-mails e tudo mais. Ok? Então vamos ver se está funcionando. Vamos começar do zero de novo. Então. Contato. Arroba. Dozmaster.com Próximo. Preencha todos os campos da primeira etapa para poder ir para a segunda etapa. Minha... Minha senha. Próximo. Preencha todos os campos. Ok. Está certo aqui. Minha senha. Próximo. Foi para a segunda etapa. Se eu voltar a pagar e clicar em Próximo, ele não deixa. Minha senha. Deixou. A gente vai verificar lá no PHP se as senhas são compatíveis. Eu poderia fazer isso aqui, mas já que o JavaScript da gente já ficou meio grande, a gente faz isso lá, né? Daí a gente... Dependendo do que o usuário, do que o PHP nos retornar, a gente diz aqui e o cara volta para a primeira etapa. Tá? Então ok. Perfícies pessoais. Htp.com.br Fb.com.br Meu Perfil Próximo. Informe nos seus perfis sociais para podermos cadastrá-lo. Htp.com.br Twitter.com.br De Lucas Silva Próximo. Informe nos seus perfis sociais. Htp.com.br Google.com.br Meu Perfil Próximo. Foi para a próxima etapa, tirou a mensagem de erro. Detalhes pessoais. Enviar. Informe-nos algumas informações especiais para podermos efetuar seu cadastro com êxito. Então, primeiro nome. Lucas. Enviar. Ainda está com mensagem. Silva. Silva. Enviar. Ainda está com mensagem. Telefone 73. Colocar qualquer um aqui. Não necessariamente esse é o meu. Ela veio, sei lá. 58 7402. Se eu clicar aqui, ele vai validar. Mas vamos fazer assim. É. Ok. Clicar. A partir daqui, validaremos com PHP. Beleza. Então. O que é que eu vou fazer aqui, ó. Para a gente já deixar certo para a próxima aula. Os nomes dos campos. Que está meio, né. E-mail. Senha. Beleza. C senha. Está bom. Facebook. Está bom. Twitter. Está bom. Google. Está bom. Agora, em vez de primeiro, eu vou usar nome. Em vez de segundo, vai ser sobrenome. E aí, o telefone, a gente pode deixar assim mesmo. Aí, na próxima aula, a gente faz o PHP. Ok? Bom, pessoal. Apesar da videoaula ter ficado, como sempre, relativamente extensa. Espero que tenham gostado dessa videoaula. E entendido o funcionamento aí da função serialize. E... Tenham gostado da validação que a gente fez, tá? É... Sugestões de videoaulas, críticas e tudo mais nos comentários. Outra coisa. Acessem, né. Para vocês estarem assistindo no YouTube. Dowsmaster.com.br Oh, .com.br, não. Desculpem. Dowsmaster.com. O link está aparecendo na tela. Não se esqueçam de dar like aqui na nossa fanpage, né. Que ajuda. A divulgação também. Talvez compartilhar essa videoaula. Para outras pessoas aprenderem também. E é isso aí. Forte abraço. E até um próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.